E acertando o alvo certo Eu terei por perto um amor de verdade Eu e o meu velho violão Nunca falhamos quando o assunto é paixão E rasgando madrugada fora Cantando aquela moda que faz a gente arrepiar Olhos irão brilhar de paixão É o alvo atingido pela canção Alô meu povo, vai começar de novo! Galera, hoje o assunto do canal está um pouquinho tenso Porque vamos aqui tocar em assuntos milindrosos Mas o que importa é que vamos levar até vocês Informações sobre o que ocorre aí No nosso gigantesco e magnífico cenário sertanejo Por falar em cenário sertanejo Sabemos que recentemente, infelizmente Perdemos uma lenda da nossa música sertaneja Que é o nosso querido senhor Francisco Pai de Zezé de Camargo e Luciano Veja bem, obviamente quando nós perdemos o senhor Francisco Eu vim aqui no canal, fiz algumas homenagens ao senhor Francisco E me notou, assim, logo, em poucos dias Logo comecei a notar alguns comentários Inclusive comentários terríveis Referentes ao comportamento do Zezé de Camargo Após o falecimento do seu pai, senhor Francisco E também comentaram e questionaram bastante O fato do Luciano não ter ido na despedida do pai dele Do senhor Francisco, né Coisas que ficou mais do que óbvio, invisível A razão do Luciano não ter ido até a despedida lá do senhor Francisco Mas o que me chamou atenção é que Começaram a dizer assim Poxa, alguém, alguém não Várias pessoas comentaram assim Lá nos comentários do vídeo da homenagem que eu fiz ao senhor Francisco Estão comentando assim Inclusive pessoas xingando, literalmente xingando De nomes terríveis Que nem vou falar pra vocês aqueles nomes Que xingaram o Zezé de Camargo Ah, esse Perdeu o pai recentemente Estava aí dançando em uma festa Festejando Em poucos dias que perdeu o pai Estava aí festejando Vim aqui no canal e falei Gente, em primeiro lugar O Zezé de Camargo é um ser humano E tristeza Não se cura com tristeza Não é só a questão da perda de um pai Mas qualquer tristeza que você tiver na sua vida Você não vai curar ela Alimentando a tristeza Gente, foi invisível e notório A tristeza ali na despedida do senhor Francisco Zezé de Camargo A gente via ali no semblante dele Não só as lágrimas rolando Mas como também Um semblante de sensação de desespero Sinto minha alma A Deus suplica E não recebe Confiando fica Em suas promessas Que são ricas E infalíveis Tem que ter a mente muito podre O ser humano tem que ter a mente muito podre Sei lá Para não ver E perceber A tristeza Estampada No semblante do Zezé Na despedida do senhor Francisco E então acontece o seguinte galera Veja bem Eu estava Ontem Dando uma Uma olhada lá no perfil do Zezé de Camargo Na rede social dele E vi Duas coisas Uma linda e magnífica Homenagem do Zezé Ao senhor Francisco Uma merecida homenagem Do Zezé ao senhor Francisco Mas também Eu vi Junto com essa homenagem Um desabafo Sabe? Um desabafo Que eu percebi Que ele ainda queria Até expor mais ainda Alguma coisa Referente A A essa questão Que levantaram aí Que o Zezé Com poucos dias Que o pai dele tinha morrido Ele estava festejando E ele Falou uma coisa lá Que eu concordei totalmente com ele Ele fez Uma tatuagem Uma tatuagem No corpo dele Em homenagem ao senhor Francisco Daqui a pouquinho Já vou colocar aqui O desabafo do Zezé Para vocês Eu vou colocar aqui Na íntegra Todo o desabafo do Zezé Em relação A Essa questão Que levantaram dele aí Dizendo que ele Estava sendo insensível Diante da perda do pai Coisa que eu não concordo Tá? Então Ele fez uma Tatuagem maravilhosa Com o semblante do senhor Francisco Com o rosto do senhor Francisco É E No No meio ali da Da Do que ele escreveu Ele falou assim É Eu ia fazer essa Surpresa Sei lá É Com tanto Daqui tanto tempo Mas já resolvi Mostrar logo Expor logo isso aqui Para calar a boca Dos insatisfeitos Então aqui está o texto De homenagem do Zezé de Camargo Para o pai dele O senhor Francisco E também Um trecho aqui De um desabafo do Zezé de Camargo Que diz assim Quinze dias depois Que perdi meu pai Fiz essa tatuagem Em homenagem a ele Estava preparando Para fazer uma grande Homenagem No momento certo Mas para calar A boca Dos insatisfeitos Resolvi Postar hoje Está aí Meu velho Chico Perpetuado No meu coração Na minha mente E na minha pele Te amo pai A gente percebe aí Um desabafo Literalmente Não tem outra explicação Não tem um desabafo Do nosso querido Zezé de Camargo E com muita razão Você imagina Chega aqui Você imagina O cara perde Um pai Um incentivador Um desbravador Como o Zezé perdeu O nosso querido Seu Francisco Além dessa perda Ainda tem que lidar Com gente De língua De trapo Falando as meiras Colocando Em dúvida O carinho Do Zezé de Camargo Pelo pai dele Gente Até quem não é fã De música sataneja Até quem não escuta Música sataneja Sabe Acompanhou Ao longo de toda a trajetória Acompanhou Todo o carinho Que o Zezé de Camargo Sempre teve Tem pelo pai dele Inclusive A foto do perfil Do Zezé Já há muito tempo Lá na rede social dele A foto dele É do lado do pai dele A foto oficial Do perfil dele Em toda a extensão Da carreira Do Zezé de Camargo A gente percebe Sempre ele Mencionando O pai dele Direcionando Todo o sucesso dele Atribuindo Todo o sucesso dele A um dos mais importantes Ela é isso É o pai dele E consequentemente A mãe também Que a mãe estava ali do lado Mas o Zezé sempre Direcionou Todo o sucesso Da carreira dele Ao senhor Francisco Agora para vocês terem Uma ideia Da mente maligna Do ser humano Em muitas situações Como é que a pessoa Tem coragem Diante de tudo Que a gente acompanhou Porque a vida Do Zezé de Camargo É Praticamente Quase toda Quase toda Foi exposta Até hoje Sempre foi exposta Para o mundo Então Tem que ser muito Tem um ditado Que fala Que o pior cego É o que não quer ver Só quem não quer ver Mesmo Que o Zezé de Camargo Sempre teve um carinho Um respeito Muito grande Para o senhor Francisco Só para quem não quer ver Porque está tudo Tudo aí Inclusive aqui no Youtube Você pode pesquisar Você vai ver vídeos Sempre O Zezé Apresentando o senhor Francisco Em programa de televisão O senhor Francisco Não era um cantor Não saia por aí cantando Não Ele ia apenas O Zezé apenas Colocava ele ali Para ter a presença dele ali Não era um cantor Que está ali para cantar Para fazer uma segunda voz Para o Zezé Não Ele era só a presença Era a honra Cumprindo inclusive Um versículo bíblico Que fala Para a gente honrar Pai e mãe Para os dias nossos Ser prolongados Na fase da terra Então Diante de tudo Que a gente Olha só galera Diante de tudo Que a gente acompanhou Dessa relação De pai e filho Zezé de Camargo E Luciano E o senhor Francisco De repente Ainda acha A orelha seca Ainda para questionar Para colocar isso Em dúvida Ah Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Então assim Por aí você tira uma base Do que é mexer com gente Aí o Zezé faz um desabafo Dessa aí E vai ter um olho E assim Para falar assim Ah O Zezé não deveria falar Desse jeito Gente Você não tem noção Olha Eu sou pequeno Em vista do Zezé Só sou grande do tamanho Tenho 1,90m Mas Na humildade Eu acho que eu sou O menor dos menores aqui Sou Eu Tenho um canal No Youtube aqui Eu sei o que eu passo É que nem Eu ouvi uma vez O Dudu Porcena Falar Que o hater É aquele que Ele quer criticar Até um fio do seu bigode Que estiver meio Para cima ou para baixo Ele quer olhar Porque a pessoa que A pessoa que discorde de você Não é seu hater Hater é aquele que procura Coisa Onde não tem Para detonar você Inclusive o Eduardo Costa Teve recentemente No Parlam do Faustão Gente O que eu vi De Comentários De pessoas postando Sobre a aparência Do Eduardo Gente O que vocês tem a ver Com a aparência do cara Eu mesmo Ao longo da minha vida Eu já mudei de aparência Eu tenho umas fotos Minhas antigas Se eu mostrar para vocês Aliás Vou mostrar algumas fotos Para vocês Veja aí É Totalmente diferente Totalmente diferente De mim hoje A gente não muda o semblante A vida Vai passando A gente vai mudando Tem pessoas que mudam muito Mudam um pouco Tem pessoas que praticamente Continuam O José mesmo Quase não mudou Muita coisa não Mas Muita gente mudaram A aparência Isso é normal Mas O rei Miserente É aquele que Fica Procurando pelo em ovo Para tentar Detramar o cara Então até Questionar A questão do carinho E do respeito De uma união Que foi exposta Para o mundo Entre o José de Camargo E o pai dele As pessoas Colocavam isso em xeque Ah, pelo amor de Deus Fica aí Com mais um pouco Desse desabafo Do nosso querido José de Camargo Então aqui está O texto de homenagem Do José de Camargo Para o pai dele O senhor Francisco E também Um trecho aqui De um desabafo Do José de Camargo Que diz assim Quinze dias depois Que perdi meu pai Fiz esta tatuagem Em homenagem A ele Estava preparando Para fazer uma grande Homenagem No momento certo Mas para calar A boca Dos insatisfeitos Resolvi Postar hoje Está aí Meu velho Chico Perpetuado No meu coração Na minha mente E na minha pele Te amo pai Eu não vou deixar O brilho dos meus olhos Se ofuscarem Por causa da sua ausência Eu sei que chorar Lava a alma Mas chorar por você Já vi que não compensa Eu vou guardar As canções de amor Que eu fiz Pra cantar Pra quem mereça Ouvir E ao soltar A minha voz Com emoção Será uma flecha Em forma de canção E o alvo Será um novo coração E acertando O alvo Certo Eu terei Por perto O amor De verdade Eu e o meu Velho violão Nunca falhamos Quando o assunto É paixão E rascando Madrugada fora Cantando aquela moda Que faz a gente Arrepiar Olhos irão brilhar De paixão É o alvo Atingido Pela canção Obre Essa é a apaixonada De voz Fala nomes Voz violão Nova música pra vocês Hein Eu não vou deixar O brilho dos meus olhos Se ofuscarem Por causa da sua ausência Eu sei Que chorar Lava a alma Mas chorar por você Já vi que não Compensa Eu vou Guardar As canções de amor Que eu fiz Pra cantar Pra quem mereça Ouvi E ao soltar A minha voz Com emoção Será uma flecha Em forma de canção E o alvo Será um novo Coração E acertando O alvo certo Eu terei por perto Um amor De verdade Eu e o meu Velho Violão Nunca falhamos Quando o assunto É paixão E rasgando O madruguel da fora Cantando aquela nota Que faz a gente Arrepiar Olhos irão Friar de paixão É o alvo Atingido Pela canção Eu não vou deixar